Abertura O que? O que que foi que? Coisa mais fofa Até logo, Cazuzo! Muito obrigada! O jeito carinhoso com que você tomou a iniciativa Fez essa noite ser inesquecível pra mim! Eu sempre vou lembrar da alegria que eu senti ontem à noite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ela deve estar dormindo ainda Que alheio Clã, pela cara da Tizuru Ela não gostou de ouvir que a Ruka dormiu na casa do Kazuya Mano, esse cara só se complica com as mina! Se gostou do vídeo deixa aquele like e se inscreva no canal! Obrigado por assistir em clã! Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!